Esse é o Capso, e nós vamos falar da continuidade da ação do Lula. É, meu amigo, é o que eu falei pra vocês. Eles vão dar um jeito de caçar o mandato do Sérgio Moro e, eventualmente, até prender o Sérgio Moro. Olha só a gravação que saiu agora do suposto agente infiltrado da Lava Jato, que, curiosamente, não tem nada a ver com a Lava Jato. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Volta o L arrependido, reforma provou, picanha acabou e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa isso daqui. Um empresário que se dizia agente infiltrado da Lava Jato divulgou um áudio com o Moro pra mostrar que era próximo do Moro. Eu vou tocar uma parte do áudio aqui, vou mostrar a transcrição do áudio pra vocês e vou falar que, olha só, essa coisa aqui só pede... O áudio é de um empresário que estava sendo investigado num caso muito anterior à Lava Jato. Aqui eles não falam nada. Aqui no Congresso em Foco só fala o que ele está falando aqui, coisa tal, a respeito da Baltimore. Enfim, mas nessa outra aqui explica um pouco melhor. Esse caso aqui foi o caso do consórcio Garibaldi, em que esse cara, o Tony Garcia, foi preso por 81 dias em 2006. Ou seja, isso muito antes da Lava Jato. A Lava Jato começou ali em 2009, 2010, que começaram as investigações, então as prisões só começaram muito depois. Isso aqui foi um caso anterior à Lava Jato, mas estão vendendo o cara como agente infiltrado da Lava Jato. Olha só, isso mostra o interesse da galera. Como é que a mídia está querendo reportar esse troço? Querem colocar o Moro na fogueira aqui. Tentaram com outro rapaz lá, com aquele... Tacla Duran. Tentaram lá com Tacla Duran e não colou muita coisa, porque todo mundo sabia que o Tacla Duran já tinha acusado o Moro de um monte de coisa e coisa e tal. Não tinha nenhuma novidade ali. Não que tenha acabado. É lógico, isso daí é uma campanha claramente coordenada. Agora tem mais um cara. Tem a gravação. Olha só, vamos ouvir aqui a gravação do Tony Garcia falando com o Moro. Eu vou tocar só um pedacinho para vocês ouvirem, depois eu vou ler a transcrição para a gente entender o que está acontecendo aqui. Eu também estou, mas é coisa que... Doutor Sérgio, é o seguinte. Eu preciso só fazer uma pergunta para ver como nós vamos lidar com isso. Eu estou chegando finalmente e uma coisa só que me preocupo. Quando for a sentença, seja ela qual for, o senhor vai dar publicidade nisso daí? É, veja, eu sou uma pessoa que publicamente importa, né? Eu era. Eu não sou mais. Nem concorrendo a todas as eleições, não. Aí, assim, o que acontece? Se eu não divulgar, o pessoal vai ficar cobrando e tal. Então, eu preciso divulgar, entendeu? Estou aqui informado. Ou seja, o que eu estou entendendo aqui é que o cara está querendo que o Moro não divulgue a condenação dele por um processo. E lembra, isso aqui é muito antes da Lava Jato, tá? E o Moro está falando, não, tem que divulgar, porque você é uma pessoa politicamente exposta, né? Então, se fosse um réu que não tivesse uma exposição política, mas o cara foi candidato a alguma coisa, então ele tinha que divulgar. Aí o cara fala assim, não, mas eu não sou mais nem candidato, não sou mais politicamente exposto. Não é assim que funciona. No momento que você entrou para a política, se você declarou candidato, você está concorrendo em uma eleição, você virou uma pessoa politicamente exposta. A partir daí, até o final da sua vida, você é uma pessoa politicamente exposta, a menos que você realmente saia da vida política completamente. Não é tipo assim, ah, eu não me candidatei mais, não sou mais uma pessoa politicamente exposta. Enfim, olha só, então tem aqui todo o trecho do áudio, foi divulgado pelo Tony Garcia, que é esse rapaz que diz ser um agente infiltrado do Moro na Lava Jato, que não faz muito sentido, pelo menos aqui ele não explica isso. Pode ser que depois, mais adiante, quando a Lava Jato estava acontecendo, anos depois disso, ele tenha sido usado pelo Moro para obter alguma informação. Pode ser isso? Pode ser. Até aqui a gente não tem essa informação. O que a gente tem aqui do áudio é simplesmente uma prova que o cara estava pedindo para o Moro pegar leve com ele, e o Moro está falando que não pode pegar leve com ele. Aqui vem essa parte aqui. Ah, eu sei, você é uma pessoa publicamente exposta e coisa e tal. Aí ele pede novo, doutor Sérgio, veja, eu cumpri o acordo, parece que ele fez um acordo para a condenação dele ser reduzida e coisa e tal. Isso é normal, isso acontece mesmo em casos judiciais, porque a pena teria sido uma pena financeira, ele se comprometeu, a condenação teria sido em função de uma fraude financeira, ele se comprometeu a ressarcir as pessoas que tiveram prejuízo, então é razoável ter alguma negociação aí. E aí o que ele fala aqui, tem uma maneira de nós sentarmos com o senhor, com o Ministério Público, a defesa, tudo, a gente vê uma maneira da empresa e coisa e tal, ele fala, não, o que importa é o senhor, não vou fazer esse tipo de coisa não, você que decide aí o que você vai fazer. Ou seja, eu não vi nenhum problema, nada que indicasse algo de proximidade entre os dois. Uma parte num processo, ligar para o juiz e pedir coisas, não é uma coisa comum. Mas lembra, o Sérgio Moro atuava numa área, numa vara do colorinho branco, então ele tinha muitos réus que eram pessoas poderosas. Então é possível você entender que nessa situação excepcional, dado que ele não se comprometeu em nenhuma situação aqui de nada, é possível entender que ele aceitasse esse tipo de ligação, que ele respondesse esse tipo de ligação. Isso não faz diferença nenhuma no final das contas. No entanto, o que está ficando claro aqui, o que é o grande ponto dessa matéria aqui toda, é o grande ponto da, evidentemente, jogar a lama no Sérgio Moro. O plano aqui está seguindo como foi imaginado. O Sérgio Moro agora está desprotegido politicamente, houve uma época que ele tinha a proteção política do Bolsonaro, mas ele resolveu trair o Bolsonaro, achou que o Dória era o cavalo da vez, que o Dória é quem estava certo. me fala uma decisão errada na vida de alguém, acreditar no Dória, putz, e eu falei isso na época, eu falei, olha só, o Moro acreditando no Dória, ele está errando e está fazendo uma lambança com a vida dele, vai ser o Tuareg lá, vai voltar, vai desfazer a merda toda, vai desfazer tudo o bem que ele fez no mundo, vai voltar tudo para a estaca zero, e ele vai acabar preso nessa história. E não tenha dúvida, isso aqui tem alguma coisa comprometedora para ele? Não, isso aqui é da Lava Jato? Não, não é da Lava Jato, isso aqui é muito anterior à Lava Jato. É um processo que tinha antes, que ele estava negociando com um cara ali, parece que ele teve uma negociação antes, gravou essa conversa com o Moro, e bom, estão querendo vender isso aí como uma prova de que ele era próximo ao Moro, que ele podia ligar o Moro e pedir alguma coisa. Da conversa que tem ali, não tem nada demais, não tem nada que o Moro tenha se comprometido ali, claramente, que não fosse dentro da alçada dele mesmo. De novo, é usual um réu ligar para o juiz e bater papo com o juiz, pedir coisa para o juiz? Não, não é usual. Tipicamente, isso é feito em petição no processo pelo advogado, não tem esse papo, ou então numa reunião, numa audiência entre as pessoas. Mas, como eu falo para vocês, era uma vara específica para crimes do colarinho branco, então pode ser que você tenha, em algumas situações, a necessidade desse tipo de conversa. Enfim, mais uma coisa que surgiram aqui, que desencavaram, olha de quanto que é isso aqui, 2004. É coisa antiga esse papo, é uma história bem antiga isso daí, não tem nada a ver com a Lava Jato, não vi a ligação disso com a Lava Jato ainda. Mas por que eles estão querendo colocar isso como agente infiltrado da Lava Jato, como eles botaram aqui, agente infiltrado da Lava Jato e coisa e tal. Por quê? Porque eles querem deixar claro, quando eles forem com tudo para cima do Moro, tentarem tirar a candidatura do Moro, tentarem tornar ele inelegível, que tentarem prender o Moro, eles fazem questão de deixar claro que isso é a vingança do Lula. É o grande motivo do Lula estar na presidência, é a vingança dos corruptos de Brasília contra a sociedade brasileira, que tentou, que almejou, por um breve instante, acabar com a corrupção, ou diminuir essa corrupção pelo menos. Não, não pode. Mas é o que eu falo para você, isso não é uma coisa ruim. No final das contas, o importante é isso. Você tem que focar a sua vida o quão mais longe do Estado você puder ficar melhor. O Estado brasileiro é daqui para baixo, é ladeira abaixo daqui. Não tem... Não estou dizendo para a gente não tentar melhorar, tentar eleger alguém melhor, tentar fazer alguma coisa. Isso é válido. Não estou dizendo para ele jogar, largar a mão completamente, não. Mas na hora de planejar a sua vida, meu amigo, planeje o mais afastado do Estado possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.